E aí gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje. Bem-vindos a mais um Bom Dia Cripto aqui com a gente. Hoje vamos dar uma olhada aí na movimentação que o Bitcoin está fazendo e outras altcoins também. Mas antes disso eu quero mostrar para vocês quem está acompanhando o nosso projeto do zero ao milhão. Vamos aqui para a nossa telinha e eu quero mostrar para vocês então, recentemente eu fiz um vídeo. Esse vídeo aqui que vocês estão vendo na tela, onde eu coloquei do zero ao milhão em DeFi, vendi as cakes que a gente estava utilizando lá no projeto dentro da PancakeSwap. Muita gente até questionou, ah Sandro, você fez errado, você não sei o que, tal, 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 tal. Então vamos lá dar uma olhada, eu já mostrei aqui quanto foi vendido da Cake, deixa eu passar aí o anúnciozinho, Deixa eu apagar aqui o som. Eu consegui com 103 cakes comprar 1.700 e poucas Mars, né? Porque na verdade não é que a gente parou o projeto, na verdade a gente fez uma recolocação buscando uma maior rentabilidade. Então eu gravei esse vídeo dia 19, fazem 4 dias hoje, vou colocar aí maior na tela para vocês verem. Aqui ó, 103 cakes deram 1.729.66xms que eu coloquei em Steak. Então olha só, atualmente as 1.729.66x me dão 118 cakes, olha aqui ó, 118 cakes. Então agora, se eu quiser voltar as minhas Mars, as minhas 1.729 Mars, que foi o que eu troquei por cake, né? Eu troquei 103 cakes por 1.729 Mars, se eu quiser fazer o retorno inverso, vai me dar 118.81. Então 118.81 menos, quanto foi que eu troquei? 103.48. Menos 103.48 já me deu de lucro, só troca 15.55 cakes a mais. Se eu agora decidir parar o projeto, já me deu 15.33 cakes a mais, que se eu multiplicar pelo valor da cake hoje, 15.23, já me dá 233 dólares. Fora isso, me deu aqui ó, 3.81 cakes, porque eu tinha alguma coisa de xms e acrescentei as 1.729. 3.81 cakes a mais, são mais 58 dólares. Então só essa mudança que eu fiz, há 4 dias, já me renderam 58, que se eu dividir pelo preço das cakes, 15.21, 5, 19 cakes a mais em 4 dias, só por essa decisão que eu tomei. 19 cakes, eu posso voltar agora, eu ganharia 19 cakes a mais para o nosso projeto, nosso projeto ultrapassaria 120 cakes e eu permaneceria na cake. Mas eu ainda quero esperar mais alguns dias, pode ser arriscado esse esperar mais alguns dias. Mas eu quero esperar mais alguns dias, está me dando o projeto 1 cake todos os dias. Hoje é o quarto dia, já está me dando 3.81, está dando mais de 1 cake por dia aqui na Mars. O que está aumentando a minha quantidade de cake. O que é que eu estou fazendo? Olho aqui no gráfico da cake, para ver o andar dessa carruagenzinha aqui, né? O andar dessa carruagenzinha aqui, deixa eu botar no gráfico diário. E aqui eu venho acompanhando para ver a hora da minha mudança. Ela está nesse triângulo aqui, acabou de romper a resistência dos 5 e 21, né? Ela está totalmente fora aqui, já o segundo candle que ela faz. Agora, o suporte virou resistência, na verdade, né? O suporte aqui virou resistência, porque ela rompeu o suporte e ela agora está tocando aqui, transformando o suporte em resistência. Então, agora eu tenho que esperar ela romper essa resistência, ultrapassar essa resistência do triângulo simétrico aqui, no caso da bandeira de alta, para poder eu decidir trocar novamente a Mars pela cake, ok? Atualmente, eu estou na Mars. Sair da cake completamente? Claro que não. Tem coisas que vocês não veem, mas olha só. Essa é a minha carteira de cake, que eu estou desde fevereiro nela. Olha aí, essa é a minha carteira de cake. Aqui, eu tenho 327 cakes aqui nessa carteira. Eu tenho o cake aqui comprado a menos de R$2,90. Quando eu comprei logo no início, que eu fiz o primeiro vídeo sobre PancakeSwap aqui no canal. Eu comprei a R$2,89, R$2,90, algo assim. Está lá no canal. E curso Mago das Criptos, 40% de desconto só até o dia 30, gente. É o curso mais completo. Mais de 100 aulas, mais de 40 horas aula e o mais barato do Brasil. E com 40% ele fica R$420, pode ser dividido no cartão ou pago pelo Pix. Então, se quer saber tudo de A a Z, análise gráfica, DeFi, curso Mago das Criptos. Link na descrição. Até o dia 30, 40%. Último desconto grande desse ano. E talvez o ano que vem, olhe lá se eu fizer por 24 horas esse 40%. Então, aproveite. Eu comprei 15 cakes com R$38, se eu não me engano. Para você ter uma ideia. Foi as minhas primeiras cakes que eu comprei. Então, eu ainda estou muito mais full na cake aqui do que no projeto. Só que esse é um projeto que a gente está tentando chegar a um milhão em cinco anos. Então, eu tenho que fazer algumas modificações dentro do projeto que me deem mais lucro. Mesmo que alguma dessas movimentações eu tenha um pouco risco. Já aumentou um pouquinho mais. Já deu R$118,94. Daqui a pouco vai me dar R$119,00 cakes. E eu sigo de olho nela aqui. A cake morreu? Ainda não. A cake não morreu. A cake é um grande projeto. Se não fosse um grande projeto, eu não tinha quase R$5,000 aqui na cake. Eu não tinha quase R$5,000 aqui na cake. São mais de R$25,00. São quase R$28,000 aqui dentro da cake. Então, se não fosse um projeto que eu acreditasse, eu não tinha cake. Mas aqui a gente está fazendo um projeto do zero ao milhão. De forma pé no chão, mas consciente de que a gente tem que atingir o mais rápido possível esse um milhão. Fazendo algumas modificações, mas também estudadas. Não são modificações loucas. Foram modificações que eu estudei a plataforma da Mars muito antes de eu entrar com essa quantidade. Foi vendo o TVL da Mars subindo e hoje já está em quase meio milhão de dólares aqui. Ou meio bilhão de dólares. Já tem R$480 milhões, se eu não me engano aqui. Deixa eu dar um refresh para ver se ele atualiza aqui. Aqui, quase meio bilhão de dólares de TVL. Claro, a cake tem muito mais. A cake tem muito mais. A cake atualmente, 25 bilhões em stake aqui em TVL. É muita grana. Mas a Mars tem me mostrado muito positivo. A Mars aqui tem me mostrado muito, muito positivo. E por isso eu resolvi fazer essa mudança. Então, fiquem tranquilos. Que a gente estudou muito antes de eu fazer toda essa troca aí. E com isso, está me dando muito mais cakes sendo farmada na pool aqui. E cakes a mais. Só com essa mudançazinha que a gente fez. De trocar as cakes por XMS no momento exato. E a gente já bateu 119 cakes aí. Então, hoje, se eu trocasse, eu teria 20 cakes a mais do que eu tinha no projeto. Só fazendo essa troca aí. 119.14 menos 103 ponto... Está aqui no vídeo. 103 ponto 48. 103 ponto 48. Já está dando 15 ponto 66 mais 3 ponto 81 farmados lá. 19.47 cakes, quase 20 cakes a mais novinhas em folha para o nosso projeto em apenas 4 dias que eu fiz essa modificação, gente. Em apenas 4 dias que eu fiz a modificação. Então, vamos lá. Está a cakezinha aí raspando, tentando agora. O antigo suporte virou resistência e ela agora tem que romper para poder a gente ver. Ela está bem abaixo do gráfico da EMA de 56. Está vendo? Ela perdeu aqui no gráfico de 2 horas. Ela perdeu o suporte. E agora está fazendo esse suporte de resistência. Vamos ver o rompimento desse suporte. Você... É claro que você enxerga aqui uma bandeirazinha de alta. Olha só. É uma bandeirazinha de alta. Aqui, se você puxar... Aqui, olha. Você está vendo uma bandeirazinha de alta. Beleza aí. Deixa eu colocar mais grosso. Esse... Aí, olha. Você está vendo uma bandeirazinha de alta aí. Show de bola. Está vendo? Então, ele deve romper aqui. Agora, vamos ver aonde ele vai romper. Se ele vai romper aqui próximo do final, nessa mesma linha do 15.17. Mas, a partir do momento que ele conseguir romper, ele começa a recuperar aí a alta. Então, a gente está esperando no gráfico diário. Eu, quando fiz essa modificação, eu fiz para uma semana. Então, estamos aí aguardando 24, 25. Eu acho que mais dois dias eu estou bem na fita para eu tomar outra decisão. Beleza? Então, muito bem explicado aí o posicionamento nosso com relação a Cake. Vamos agora aqui dar uma olhada no nosso Bitcoin. No nosso Bitcoin. Olha que figura interessante está acontecendo aqui. Fundozinho duplo. Temos um fundozinho duplo sendo feito aí no Bitcoin. Aqui e aqui a gente tem um fundozinho duplo. O que normalmente demonstra alta. Mas, ainda temos três dias para o dia 26. Como eu coloquei ontem. Olho no dia 26. Que é a próxima sexta-feira, quando termina os contratos futuros. É possível, sim. Ele hoje biliscou esse suporte dos 55,200. A gente vem mostrando aí a possibilidade dele cair e voltar aos 52 aqui. Por que isso, gente? Porque, historicamente falando, antes da grande alta dele, ele corrigiu cerca de 26%. O que levaria o Bitcoin mais ou menos nessa área aqui de 51 mil. Ou seja, rompendo esse suporte dos 52. Então, é possível que ele ainda faça esse movimento até o dia 26. E se isso acontecer, vai ser aí um só tiro aqui. Tum! Um só tiro. Que é isso que me preocupa. Porque vai assustar muita gente. Agora, o que vai fazer? Vai filtrar. A galera que compra de pouquinho em pouquinho, nessa hora, vai pensar que vai a zero. E vai vender, 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 vender. Por que? O alavancado aqui ainda está muito alto, gente. Ainda está muito alto. Eu imaginava, e eu não estou entendendo por que ele ainda continua muito alto. Ele já não veio aqui para baixo. Ou seja, ele continua alto. Perdeu um pouco aqui. Liquidou um pouco da galera. O preço do Bitcoin está caindo e ele continua caindo. Aqui, a gente teve aqui em julho, essa grande queda do alavancado, mas em compensação, iniciou a alta do Bitcoin. Então, ele parece que está fazendo algo similar a essa etapa aqui. Que o preço caiu, mas o alavancado não diminuiu. Por incrível que pareça. Ainda seguiram alavancando aqui o preço do Bitcoin. Realmente é algo que eu não estou conseguindo explicar e nem entender a razão pelo qual o preço do Bitcoin cai e o alavancado continua em alta, ok? Continua em alta. Só se nesse somatório aqui estão os shorts e os longs tudo junto. Aí pode ser isso. Que continua em alta porque tem muito dinheiro alavancado, só que agora muita gente pelo short. Ok? Então, seria mais ou menos isso. Mas, olha, lembra? A gente tinha duas possibilidades aqui. A possibilidade do Bitcoin chegar nos 61 mil, não resistir, ou seja, não romper essa resistência e cair para os 54, 52. Ou ele nem chegar aí, ele já cair direto para os 54, para os 52. Para a partir daí, que é mais ou menos dia, depois do dia 26, a gente ter a nova sequência de alta aí, né? Se você for ver o comportamento do Bitcoin agora, ele está fazendo praticamente uma, duas, três, quatro e vai fazer a quinta. Depois da quinta onda, é onde ele deve voltar a subir. Ok? Então é isso que eu estou enxergando para o Bitcoin agora. E não esqueça, se você quer assistir a esse vídeo de forma resumida, tem aí na descrição o canal de cortes Sandro Cabrales, que tem muitas coisas que a gente traz no Bom Dia Cripto, que é um vídeo mais longo, ou nas lives, pequenos cortes de um, dois, três minutos para facilitar o seu dia e você poder assistir tudo. Então se inscreve lá, está aí o link na descrição. Mas em compensação, mesmo enxergando isso para o Bitcoin, olha o que você tem aqui do lado de cá, o mercado ficando verde, as altcoins, olha a áudio, olha a áudio, já a esticada que ela deu no dia de hoje. Render, depois de uma subida, fez uma acumulaçãozinha aí, render, está nessa acumulaçãozinha aí, fantástica, fazendo mais um triângulozinho, aonde a gente tem que ver. O rompimento da render, agora voltando para os sete dólares, ok? Cadena, cadena, o que a cadena está fazendo? Está aí, já está até traçado, cunha descendente. O que ela vai fazer? Ela vai romper, ela vai para alta novamente. Você enxerga aí uma cunha descendente, ou se você quiser traçar aqui, você tem uma bandeirazinha de alta, olha a bandeira de alta aí, na cadena. O que é que significa bandeira de alta? Alta. Significa alta. Dominância do Bitcoin, olha só, o traçado praticamente que a gente fez aqui, da dominância do Bitcoin. Claro que eu espero que ela chegue a 41. Talvez para chegar a 41, seja essa correção que está faltando ainda no Bitcoin, ele bater os 55 a 52 aí. Mas a dominância do Bitcoin está indo abaixo, né? Primeira meta aqui, 42, 27. Depois ela bateu os 41. Aqui está seguindo. O que é que significa isso? Bitcoin lateralizando em baixa e as altcoins performando-se fantástico. BNB já voltando, show de bola. Caramba, a BNB está retestando. Essa resistência aqui que era o suporte dela, a LTA, ela rompeu, voltou a subir, rompeu de novo e agora está retestando. E fazendo candle, vamos ver a EMA de 2 horas. A EMA de 56, olha. Aqui é normalmente o candle que eu digo às pessoas que devem entrar, nesse candle aqui. É quando eu digo que se deve entrar porque ele rompeu a EMA de 56 e fez o candle seguinte já acima. E aí ele deve, rompendo esse suportezinho aqui, ela vai-se embora. Já voltou a fazer muito bonito aí o rompimento do seu triângulo. Olha aí, já rompeu. Já rompeu aqui. Show de bola. É, show de bola. Simbora, BNB. Simbora. Estou com você topado até a tampa, menino. Olha aí. Phantom, outra. Olha que fantástica, Phantom. Retomando aí. E Phantom, a gente está lá naquela DeFi da Thumb Finance. Olha o volume que entrou na Phantom aqui ontem, gente. Olha só esse volume. Olha esse volume aqui que entrou no dia de ontem na Phantom. E olha a subida dela novamente. Gente, ó. Caramba. Muito bom, muito bom, muito bom. Recuperando, rompendo também. Ó, rompeu bonito. Rompeu bonito a resistência. Rompeu bonito. E é exatamente na areazinha aqui que a gente vê boa área de entrada aqui, ó. Rompeu bonito. Rompeu bonito ela. Muito bom. Phantom, show de bola. Vamos ver mais. Ah, vamos ver uma dessas que eu trouxe recentemente. Ah, Wilder World. Olha só. Top histórico. Top histórico, gente. Bateu top histórico. Eu trouxe ela. Deixa eu mostrar quando eu trouxe ela pra vocês. Olha ela aí, ó. Wilder World. 4,58. Olha quanto está agora. 6,36. Olha aí, ó. 4,58. Vamos olhar aqui, ó. 4,58. Caramba. Aqui, ó. Olha quanto na Wilder World. 38%. Desde o dia que eu trouxe. Não faz muito tempo, não, ó. Trouxe agora dia 18, ó. Estamos a 5 dias que eu trouxe esse vídeo. 38% na Wilder World. Outra. Vamos olhar. As 3 gemas. Vamos olhar aí as 3 gemas. Quem pegou os top? Como é que ficou? 3 gemas. Vamos ver. Scallop. Aí. Vamos olhar aqui. Scallop. Aqui, ó. Não. Aqui é credo. Vamos olhar credo daqui. Scallop. 4,38. 4,38. Vamos ver. 4,38. Aqui está. 50% agora. Mas ela bateu 82%, a Scallop. Em 5 dias que eu trouxe ela. Olha só que fantástico. Está no gráfico diário que a gente vê melhor. Olha aí, ó. Olha aí a Scallop. 4,38. Para agora. Aqui, ó. 50%, e ela chegou a bater 82%. Olha a Super. Super está fantástica, gente. Chegando novamente na primeira zona de final de ciclo que eu falei. Dos 2,15. Aqui, 2,10. Também a Super está show de bola. Respeitando a LTA aqui, ó. Fantástica. O que significa que vamos bater o nosso alvo de 3,54 aqui. Para o final de período da Super. E eu também estou até os eggs com a Super. Gente, essa moeda é fantástica. Vete. Está muito subvalorizada. Se eu dissesse uma moeda para hoje comprar, eu vou ver até se eu compro mais. Que eu já tenho dela, mas eu vou entrar mais. Olha só. Olha o RSI estocástico aqui embaixo. E olha o potencial da Vete, gente. O potencial da Vete. É 26 dólares. É fazer 100 vezes aqui. O potencial da Vete aqui. É fazer 100 vezes, ó. Pelo menos ela vinha aqui, ó. A Vete. Vete é uma plataforma fantástica. Trabalha muito com o internet das coisas. Dá veracidade a tudo que é fabricado. A autenticidade das marcas. E eu... Esse projeto é projeto a longo prazo, gente. Esse é um projeto que pode modificar muita coisa com relação à humanidade. E ele tem um token que é VTHO. Que os smart contracts e defies que vão ser lançada nela. Esse token era dado gratuito para quem tinha a Vete na Binance. Hoje ele está sendo negociado na Binance. E esse token é um token que muitas das defies serão construídas. Dos smart contracts, na verdade, serão construídas dentro dessa plataforma. Ou seja, dentro da Vete com o token VTHO. E ele vem em uma acumulação aí desde agosto. Top histórico dele? Dois centavos. Ele hoje vale praticamente menos de um centavo. Esse é um excelente token também para se acumular ao longo do tempo. Ok? Esse é um excelente token para se acumular ao longo do tempo. Solana está quase rompendo aqui a nossa bandeira de alta. Mas lembre-se, Solana é casamento até que a morte nos separe. Toda Solana que você acumular, a não ser que você queira realizar algum lucro para tentar comprar mais Solana lá embaixo. Mas isso é projeto para Rode de 10 anos, pelo menos. Pelo menos. Um ecossistema incrível. Incrível está sendo construído aqui com tudo da mais alta tecnologia. E é por isso que, infelizmente, a ADA ainda está tão para trás. Porque ela está completamente lenta com relação aos parceiros que estão construindo dentro do ecossistema da Cardano. Esse é que é o grande problema. É aquele exemplo que eu sempre dou. Você ganha ou compra ou recebe um Playstation 6 que a Sony fabricou, por exemplo. Mas não existe nenhuma empresa que fabricou jogos de qualidade para colocar dentro do Playstation. Então, o Playstation 6 pode ser a máquina melhor do mundo. Como eu vejo a Cardano um dos ecossistemas melhores do mundo. Mas os parceiros estão muito lentos. Estão muito lentos. E eu não entendo porque muitos desses parceiros que estão na Ethereum estão migrando para outras plataformas e não para a blockchain da Cardano. Eu, sinceramente, não consigo entender. Mas, para mim, a ADA ainda vai surpreender. Eu tenho ADA. Vocês já sabem que eu tenho bastante ADA. E continuo nela porque eu acredito. E toda vez que eu posso, eu compro um pouquinho mais. Agora, não posso comprar mais mil, duas mil como eu comprava antes. Mas ainda compro cem, compro duzentas e vou acumulando. Mas também, para mim, ADA é ecossistema de casamento aí pelo menos para oito anos ainda. Ou seja, dois ciclos mais mínimo dentro da Cardano. Beleza? Fee & Grid aqui em 33. O que abre muita possibilidade de compra para muitas criptos. Abaixo de 30 é show de bola. É o momento de entrar de cabeça. Mas, em 33 já tem muita oportunidade que pode mudar a vida de muita gente fazendo entradas de formas corretas. Cardano mesmo. Só para quem tem paciência, viu, gente? Entrar na Cardano. Está excelente momento de entrada. Mas só se você tiver paciência. Porque é longo prazo. Ok? Olha o bandeirão de alta que ele está fazendo agora. Olha só. Esse é o verdadeiro bandeirão de alta. Olha só. Olha o que ele está fazendo aí. Olha esse bandeirão de alta que ele está fazendo. E é no gráfico diário, gente. Olha para isso. Olha por onde passa esse suporte. Então, bandeirão de alta, tranquilamente, show de bola para mais ver lá para o dia 15 de dezembro, mais ou menos. É onde eu acho que vai fazer diferença aqui a Cardano. Entre o dia 1 e o dia 15 de dezembro. Ou seja, só em dezembro que ela vai começar a fazer a diferença e vai pegar esse bandeirão e realmente jogar para cima. Mas eu tenho muita paciência com a Cardano. Porque para mim, isso é casamento para longo prazo. Ela mudou a minha vida. E eu tenho certeza que ainda tem capacidade de mudar a vida de muita gente. Ok? As bolinhas aí. Mantendo o metaverso aí. Olha aí. Engine. Rose. Descend. E você tem aqui a Cronos. Show de bola Cronos. E aqui a AMP. Ela está sendo listada na Binance. E por isso esse Pump. Ok? Por isso esse Pump aqui nessa AMP aqui. Vou dar uma olhada no projeto dela rapidinho aqui para vocês. Pena que não é live, gente. Estamos fazendo aqui. Está vendo o Pump? Pump aqui. Jogou ela de 5 centavos para 7 centavos. Dando um aumento de 33% nas últimas 24 horas. E o projeto da AMP. AMP vai ajudar o risco descentralizado para os usuários com Smart Contract. Propondo construir lateralmente. Não, colateral. Vamos traduzir esse negócio porque... O AMP ajuda a descentralizar o risco para os seus usuários com recursos de contrato inteligente. Desenvolvidos especificamente para garantia. Nada mais, nada menos. Ou seja, ele vai procurar da garantia através de confiabilidade nas plataformas de contratos inteligentes. Para poder garantir com que as pessoas possam fazer stake de forma correta. Então, esse é o objetivo dela. Garantia instantânea verificável para qualquer tipo de aplicação do mundo real. E se a ideia deles, eles querem trazer para a gente uma confiabilidade mais através do protocolo deles. Eles darem garantia de um certo protocolo, de um certo Smart Contract que venha a surgir, inclusive as DeFi. Será muito interessante. Ok? Muito interessante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vamos ficar aí tranquilos. Urubu servando aqui o nosso Bitcoin e as outras moedas. Porque muitas delas... E é por isso que você vê a dominância do Bitcoin caindo. Porque muitas delas estão pouco se lixando para o Bitcoin. Olha aí, Jim. A Engin. Olha só. Olha os alvos que eu tracei para a Engin. Gente, a Engin estava aqui a 1,30 e pouco. Quando eu tracei esse paralelo de alta. Confesso que quando eu tracei, eu mesmo pensei, caramba, de 1,30 e pouco a Engin bater 3, bater 5. Será que ela consegue? Olha aí, já vai em 3,90, gente. Falta pouco para Top Histórico. E ainda falta muito para o final do ano. Isso aqui foi alvo para o final do ano. E ela já vai aí chegando quase a metade do alvo. Metade do alvo aqui era 4 dólares e pouquinho, é o Top Histórico dela. Claro, lembrando, bateu Top Histórico, deve ter uma correçãozinha, depois ela volta a subir. Beleza? Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. E não esqueça, curso Mago das Criptos, 40%. Link na descrição. Link na descrição.